E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, tanto faz, não sei. E bom rapaziada, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o novo X que talvez possa realmente ser lançado. Só que infelizmente ainda não temos data sobre esse novo X, quando pode ser lançado. E rapaziada, antes de tudo eu vou estar pedindo pra vocês, se vocês puderem deixar o like. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, se inscrevam, é isso, é de graça. Então vamos continuar. E bom rapaziada, continuando, eu vou estar falando sobre o X que talvez possa ser lançado no jogo. Sim, é o que vocês estão vendo no título. Ah, revelado, como é que você sabe que pode ser lançado esse novo X? Eu não sei, mas é só uma suposição minha, por questão que ele pode ser realmente o próximo X a ser lançado no jogo. Sim, um barba negra. Imagine, imagine ele... Nossa, cara, eu só tô... Gente, eu só tô imaginando ele com as duas Akuma no Mi dele. Nossa, ele vai ser um X muito roubado, sinceramente. Eu não tenho nada sobre a Bandai por ter falado sobre isso. Eu não... Na verdade, eu não sei se realmente pode ser lançado. Mas é só uma especulação minha, só uma suposição que... Eu tenho quase certeza que realmente ele pode ser o próximo X a ser lançado. Porque eu não tenho nem... Não tenho nenhuma ideia de qual outro personagem pode ser lançado. No caso, é personagem X, tá? Eu não tenho nenhuma ideia de qual outro personagem pode ser lançado, além do Barba Negra. Bom, já tem ele animado no anime. Então, meio que tá na cara que ele pode ser realmente o próximo X. E sobre a data, gente, eu não sei, tá? Acho que praticamente ninguém sabe quando que ele pode ser lançado. Mas, eu acho... Eu acho que ele talvez pode ser lançado nesse mês. Mas, se não for nesse mês, com certeza vai ser no próximo. Porque a Bandai não pode demorar tanto assim pra lançar um personagem novo, né? Bom, o Roger já foi lançado meio que recentemente. Foi umas duas semanas já. Acho que vai quase fazer um mês já que o Roger foi lançado. Com certeza o próximo X pode ser o Barba Negra. Porque eu não teria ideia de qual outro personagem realmente pode ser. Porque eu achava que o Barba Negra ia ser lançado antes do Barba Branca X e do Roger X. Mas, simplesmente, a Bandai foi lá e lançou os dois já. E, simplesmente, a Bandai lançou esses novos personagens com esses novos elementos. Literalmente, o cristal, acho que é branco, não sei. Eu vou falar elemento branco mesmo, que é mais fácil. E o elemento preto. Enfim, gente. Esse vídeo é mais sobre... Falar sobre esse personagem. Que, cara, eu tenho quase certeza absoluta que ele realmente... É o próximo X a ser lançado. Tipo, não tenho dúvidas de que ele pode ser o próximo X. E não teria ideia de qual outro personagem poderia lançar antes dele. E, sinceramente, a Bandai está enrolando bastante até pra lançar esse personagem logo. E esse personagem vai ser muito quebrado nesse jogo. Realmente. Tipo, eu acho que no começo ele pode ser muito quebrado. Mas, depois, talvez a Bandai pode lançar algum personagem que cautera isso. Ou pode ter algum personagem que já tem lançado no jogo que pode, sei lá, cauterar. Algum poder desse novo X que pode ser lançado. Bom, disso eu não tenho certeza. E isso a gente vai ver quando a Bandai lançar. Que ela está enrolando demais até. E, bom, gente. Esse vídeo eu quis mais falar sobre esse novo X que talvez pode ser lançado, ok? Cara, eu estou falando muito X. Sinceramente. Estou falando toda hora a mesma coisa. Me desculpem, galera. Mas, enfim. Eu quis fazer esse vídeo pra... Meio que... Falar minha suposição que talvez ele realmente possa ser lançado. Isso é praticamente quase certeza. Que ele vai lançar. Isso está na cara, gente. Que ele vai ser lançado. Mas, a gente não vai saber qual o próximo X pode ser. Mas, minha suposição é que ele com certeza vai ser o próximo X a ser lançado. E ele vai ser quebrado. Pra caramba. Mas, enfim. E, gente. E me desculpem por qualquer coisa, tá? Eu não... Sou muito acostumado por gravar vídeos assim. Por narrar por cima. Algo do tipo. Porque eu tenho o poder da edição. Entendeu? Se eu falar alguma coisa errada, eu posso cortar. É isso. Mas... É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês puderem estar se inscrevendo no canal. Obviamente. Se vocês curtirem o meu conteúdo. E deixem algum comentário aí. O que você acha de qual personagem possa ser lançado. Qual o próximo personagem a ser lançado. Mas, enfim. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E é isso. Estamos ajudando a nós. E fui! Fui!